Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês do produto Art Up Eu tô tomando há mais ou menos uns 40 dias esse suplemento E graças a esse produto não dói mais meu joelho Eu consigo fazer caminhadas, consigo até correr na praia Que é uma coisa que eu não fazia há muitos anos, tá bom? Fica comigo aí nesse vídeo Acompanha até o final que tem uma dica pra você importante Bom, eu vim aqui hoje fazendo depoimento do que eu tô usando Eu tenho um problema grave no joelho por causa das minhas articulações Elas sempre foram um pouco gastadas Tenho obesidade há muito tempo, né? Eu já tô com mais de 50 anos, já vou fazer 51 E o que acontece? Essa obesidade acabou desgastando um pouco mais as articulações Tanto do joelho como do pé, né? Meu pé também é bastante sofrido E isso acabou me dando uma limitação muito grande, né? Antigamente eu conseguia correr, eu conseguia fazer esportes Hoje em dia, se eu dou qualquer piquinho, meu joelho já doía Era pra caramba que eu não conseguia mais fazer, né? Aí um amigo me recomendou, né? O ArtUp Eu não conhecia E, né? Como eu vi muitas coisas na internet Você não sabe se é uma coisa boa ou não, né? Eu fiz uma pesquisa, né? Então eu entrei primeiro no site deles aqui do ArtUp, né? E vi os depoimentos que tem aqui Eu vi a entrevista aqui do Dr. Flávio Madruga Explicando a importância de você ter na sua alimentação A composição da sua alimentação O colágeno, né? Um colágeno especial Que é o que eu uso no ArtUp É um produto com ingredientes importados E, fora o colágeno, tem também o ácido hialurônico Que é muito importante, né? Pra ajudar essa articulação Ajudar a dar uma estrutura Pra aguentar, né? O meu peso e tal Eu comecei a usar fazem 40 dias, na verdade, tá? Mas eu já consegui, assim Logo na primeira semana Eu já consegui perceber melhorias, tá bom? Eu vi aqui no site deles Tem muita gente usando mesmo Pessoas até de mais idade do que eu, né? Porque não é um produto pra terceira idade É um produto pra quem tá precisando ajudar E se jovens tomassem, era até melhor Porque já ajudava a fortalecer A musculatura ali O suporte do joelho Pra receber essa carga de impacto, né? Se eu tivesse tomado isso desde a minha juventude Eu não teria tido problema nenhum Mas hoje, tomando Eu já não sinto dores, né? Eu corro pouco Mas eu consigo correr Consigo me movimentar Consigo fazer coisas que eu não fazia antes E eu tô usando aí há 40 dias, mais ou menos, né? Então, um vacilo que eu dei, assim Quando eu comprei Eu comprei só um pote Aí comecei a tomar e vi que era bom Aí eu fui comprar os outros potes Aí eu perdi a promoção, né? Porque se você compra um lote maior Você paga muito menor Então, no segundo pedido Eu já pedi o pedido máximo Pra garantir meu estoque aí Pros próximos meses, né? Porque tá me fazendo muito bem, né? Então, eu acho que se é uma coisa Que faz bem pra você Você tem que compartilhar Você tem que falar pras pessoas Contar a sua experiência, né? E pra mim tá sendo muito legal, né? Então, assim Esse composto Pra quem que ele é? Pra quem que se aplica, né? Por que que as pessoas precisam, né? Tá aqui, ó No próprio site dele já diz Pra reduzir as dores, né? Que era o meu caso Eu sentia muitas dores, né? Fortalecer as juntas, né? E os ossos, né? E isso vai te dar mais flexibilidade Vai ajudar a lubrificar Vai, enfim, ó Recupera a cartilagem Desinflama e tira desconforto, tá? Fora isso Ele também é um composto Que ajuda na pele Na unha No cabelo Enfim Uma série de coisas Trazem benefícios pra você Pro cabelo eu não aproveitei Mas, assim Nas articulações Foi pra isso que eu comprei E eu estava muito deficiente mesmo, né? Pra mim foi muito bom Eu gostei bastante E tô tomando todo dia, né? Uma cápsula só por dia Você toma uma vez por dia Eu tô tomando a noite Antes de dormir Eu tomo e... Enfim Não tem um efeito colateral nenhum Porque o produto é totalmente natural Ele tem colágeno tipo 2 Tem MSM E tem ácido hialurônico Mas todos os produtos São em alta concentração Né? É uma junção de elementos Que ele fez Que deu um diferencial Da Arteap E a composição que eles criaram, né? É um produto natural Que foi aprovado pela Anvisa Então, enquanto aí Você pode ficar tranquilo também Eu fiquei Eu também pesquisei a empresa Ver se a empresa era idônea Puxei CNPJ E, enfim Tá tudo certinho, né? Eu achei muito bom Chegou rápido Eu comprei em 5 dias Chegou aqui em Sã E eu comecei a tomar E eu achei muito bom Por isso que eu tô compartilhando aí com você Se você quer Se você tem esses problemas Eu acho uma excelente pedida Pra você começar a tomar o Arteap Oi, pessoal O pessoal me perguntou aí Onde compra, né? O Arteap No próprio site Do fabricante, tá? Não compra em outros lugares, não Tem lugar vendendo aí Produto pirata Produto falsificado Tá bom? Então Se você quer comprar o produto original Eu vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo Pra você não ser enganado E comprar somente No site do fabricante Tá bom? Tchau 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 Tchau.